Eu fiz um vídeo esses dias agora, falando dos direitos minerários nas grandes empresas, todo mundo parado, meio que estocando áreas. Eu vi muitos comentários, falando de empresas, confirmando, mas uma pergunta que eu tenho para vocês, todo mundo reclama que as grandes empresas dominam o mercado, mas como é que você pode ser um dos grandes? Esse é o tema de hoje, tá? Mas antes da gente começar, pedi a tua inscrição, teu joinha, compartilhamento, tá? E se você quiser falar comigo desse assunto que a gente vai conversar agora, tá? Liga pro meu WhatsApp, liga não, você manda uma mensagem lá pro WhatsApp, WhatsApp 21 97 900 97 91. De novo, 21 97 900 97 91. Bem facinho de decorar, tá certo? Qualquer coisa nos comentários é só pedir lá que eu mando de novo. Agora vou lá, como é que você pode ser um grande? As pessoas reclamam das empresas, eu sou pequenininho, não consigo minerar, não tenho capital, não tenho isso, não tenho aquilo, tá? Primeira coisa, a grande empresa não está longe de você, tá? Você, a maior empresa de minério do Brasil é a tal da Vale do Rio Doce, Vale, tá? E ela está listada na Bolsa. Se você comprar uma ação, você é dono da Vale, de um pedacinho da Vale. E vai ganhar dividendos. Ela vai vender o minério, vai pagar lá os funcionários, pagar todo mundo, pagar os royalties do minério pro governo, vai sobrar um dinheiro e ela vai dividir entre os acionistas. E ela faz isso. Isso eu só estou falando de uma empresa, da maior. Tá? Então, você pode ser sócio da maior. Agora, tem outras empresas menores que também estão na Bolsa. Você pode ser sócio delas. Tem uma que eu gosto muito, a Ferbasa, que trabalha com Cromo, tá? Lá na Bahia. E ela distribui bastante dividendos, tá? É uma empresa legal. Tem outras ainda, CSN, não sei o quê, um monte de empresa. Tem as empresas de capital fechado, sociedade anônima, mas de capital fechado. É possível entrar nelas, não é tão fácil. E tem as empresas menores, que você pode fazer com teus amigos. Você pode fazer uma empresa. A maneira de crescer é uma empresa. Diz as más línguas que a NM não está nem analisando os registros de pessoa física. Só está analisando os registros de pessoa jurídica. Então, só de você montar a empresa e fazer o registro em nome da empresa, você já está aumentando o nível de sucesso. Tá? E agora, eu vou puxar sardinha para o meu negócio aqui. Tá? Vocês já devem ter visto, alguns dias atrás, o vídeo. Como é que você pode se tornar sócio de um geólogo? Tá? Eu estou montando uma empresa. Já estamos aí com perto de 30 pessoas interessadas na minha lista. Tá? E para você ter um custo de 100 a 200 reais por mês para fazer essa empresa. E não é 100 a 200 reais por resto da vida. Não. Vai ser aí um ano, dois anos, alguma coisa assim. Não vai ser muita coisa. Vai começar pequeno, com um pequeno negócio. Depois vai crescer mais, vai crescer mais. Tá? Um monte de gente quer ser meu sócio. Me chama para ir para o Amazonas, me chama para ir para o Pará, para Goiás. Tá? Para o Rio Grande do Sul. Quer ter o sócio. Mas quer ter o sócio num negócio que não vai dar certo. Por quê? Porque é de pessoa física. Falta capital. Eu não tenho capital. Eu sou duro. Eu sou duro. Você é duro. Como é que a gente vai tocar um negócio desses? Aí arruma um investidor. Arrumar um investidor sem ter um troço bem estruturado é fantasia. Entendeu? Agora eu estou fugindo da fantasia. Estamos montando uma empresa que vai ter geólogo, vai ter equipe de geofísica, vai ter equipe de trabalho. Tem pessoas com dinheiro. Vai gerar o próprio dinheiro dentro dela. O esquema aí é exatamente para gerar dinheiro, capital para você trabalhar. Tá? Está esperando o quê? É uma empresa. Vai ser registro em cima de empresa. Tem grandes chances de aprovarem, de andarem com o projeto. Então você vê. Você pode não depender de ninguém. Entra lá na Vale. Entra lá na Ferbasa. Entra em outras empresas. Tem um monte de empresas aí. De mineração, que você pode entrar. Tá? Ou entra aqui pequenininho, no nosso grupo. E te digo mais. No nosso grupo tem gente que tem capital que pode investir num negócio seu. Às vezes você está me chamando para ir para um negócio lá em Goiás. E a própria empresa que a gente está montando pode se interessar no teu negócio. Eu não me interesso. Eu não tenho capital. Mas a empresa, daqui a algum tempo, pode se interessar. Então, em vez de você ficar sozinho, trabalhando sozinho, se cercando de pessoas sem dinheiro, sem capital para fazer o negócio, Começa a se cercar de pessoas que podem te ajudar de verdade. Mais do que nada, essa empresa é uma reunião de pessoas com visão. É um grupo seleto. É um grupo seleto que pode sair muitos serviços, muitas coisas deles. Tá certo? Então, eu estou te chamando para você ir para esse grupo seleto. Muito melhor do que a lista VIP que eu tenho aqui. A lista VIP aqui, vocês recebem coisas, mas vocês não interagem. O meu grupo lá de rifa, as pessoas trocavam, mas o foco era a rifa. Agora, eu estou te chamando para um grupo de pessoas que pensam em mineração. Que vivem mineração. Tem mineração no sangue. Tá? Então, fique esperto. E essa é a tua dica. Esse vídeo está saindo à tarde hoje. Não saiu para a lista VIP, porque eu vou postar direto aqui hoje. Porque eu quero que você venha a ser meu sócio. De verdade. Quer se tornar meu sócio? Aqui pelo WhatsApp. 21 97 900 9791. E ajuda esse vídeo a aumentar, compartilhando ele com todo mundo que você conhece. Tá? Dando curtir para o YouTube fazer. Se você não é inscrito, se inscreve, porque o YouTube entende que você se inscreveu a partir desse vídeo aqui, olha. Então, ele vê. Faz tudo o que você puder fazer para esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu quero mudar o mercado de mineração no Brasil. Eu quero que ele dê chance para os pequenos. E para dar chance para os pequenos, você tem que aprender a se tornar um grande. E é isso que eu estou te chamando aqui. Seja um dos grandes. Tá certo? Até mais. Tchau.